A obra retrata relatos de quem esteve presente durante os Jogos do Rio no ano de 2016. Esse livro são relatos que nós chamamos de Jogos Rio 2016, que atendem aos Jogos Olímpicos e aos Jogos Paralímpicos. Então são relatos de pessoas, técnicos, gestores de segurança, atletas, espectadores, voluntários, que participaram tanto dos Jogos Olímpicos como dos Jogos Paralímpicos e trazem seus relatos. O livro foi organizado pelos professores da Universidade Federal de Sergipe, Marcelo de Castro e Ailton Fernando, e é composto por 36 capítulos e contado por 64 autores. Nas vésperas da Copa, ele discute como a mídia influenciou os debates dos Jogos. Durante os Jogos Olímpicos, nós verificamos que a mídia propagava determinados eventos que estavam acontecendo e durante os Jogos nós vimos um clima de festa, de alegria, de que tudo estava dando certo. Então nós dissemos, nós precisamos captar o que realmente está acontecendo, como as pessoas que participaram realmente estão vendo isso.